E aí, pessoal do canal Armas e Liberdade, tudo bom com vocês? Pessoal, hoje eu vou estar tendo que refazer uns vídeos antigos sobre minhas ordens militares soviéticas. Infelizmente, eu e o Lucas precisamos apagar os vídeos antigos por conta de umas músicas que eu tinha colocado na época. Infelizmente, deu direitos autorais e isso começou a dar uma prejudicada no canal. Então, eu vou estar agora refazendo, mas fiquem tranquilos com a mesma qualidade e com as mesmas informações do vídeo antigo. Então, vamos começar a fazer a apresentação da medalha, né? É a Ordem da Estrela Vermelha, como vocês já devem ter visto no título. A apresentação dela é uma estrela de cinco pontas, pintada em vermelho, que é a cor do socialismo soviético. No centro, a gente tem um soldado russo. Infelizmente, a medalha está um pouco apagada já, por causa do tempo. Essas manchas escuras se chamam patina, porque a medalha é feita de prata. E com o tempo, ela dá essa oxidada, fica preta e vai perdendo um pouco dos detalhes. Mas, no geral, com uma medalha de 1944, pessoal. Ela está muito bem conservada, viu? O que a gente tem mais aí? Aqui embaixo, a gente tem a foice do martelo, símbolo universal do comunismo. Em cima, CCCP, que a gente aqui no Brasil chamaria de URSS, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em russo. E, bordado ao lado, está escrito a frase, Trabalhadores do Mundo Univos, que é o modo soviético, né, pessoal? Aqui atrás dela, tem as marcações da joalheria do Estado. Infelizmente, eu não sei falar russo, então eu não vou nem me arriscar a falar. E embaixo, a gente tem a numeração. E o interessante dessa numeração é que, por ela, você consegue ter uma data um pouco mais precisa da medalha, sem mesmo ter a documentação dela. Por quê? Porque essa numeração bate com as medalhas que eram entregues na época de 1944. E, pessoal, preciso falar uma coisa, viu? Eu fico olhando essas medalhas há muito tempo, né? E eu nunca vi uma com uma numeração tão baixa à venda aqui no Brasil. Então, eu realmente acho que eu dei muita sorte quando eu comprei ela em 2017, se eu não me engano. Hoje em dia, inclusive, por causa do preço do dólar, essas medalhas ficaram um pouco caras, viu? Eu escolhi começar pelas soviéticas, principalmente porque elas têm uma tiragem muito alta, então isso diminui o preço delas. Então, era interessante colecionar para um colecionador amador como eu sou, né? Infelizmente, também por ser soviético, é um pouco mais difícil. Você encontra muito aqui no Brasil militaria alemã, dos Estados Unidos e algumas do Brasil. Mas, enfim, vamos focar aqui de novo na medalha, né? Como um soldado soviético receberia ela? Para receber ela, a descrição diz que você tem que prestar serviços excepcionais em prol da defesa da nação, que era a União Soviética, em tempos de guerra e, posteriormente, ela também começou a ser entregue em tempos de paz, tanto para as militares quanto para os civis. Ela foi criada em 1930. O primeiro a recebê-la foi o marechal Vasily Boucher. Eu não sei se eu estou pronunciando correto. E um fato interessante desse marechal é que, como ele não teve um desempenho satisfatório durante a guerra contra os japoneses, a guerra sino-japonesa, infelizmente, ele acabou sendo expurgado pelo Stalin, né? Não tenta entender comunistas. É complicado. Outro fato dela é que tem um tipo de fixação que a gente chama de fixação por parafuso. Ou seja, você colocava ela assim, prendendo essa tarraxinha, e ela ficava presa no peito do soldado. Os soldados não costumavam utilizar ela em batalha, porque, apesar de ser até que pequena, comparada com a minha mão, ela é um pouquinho pesada e faz um barulhinho, ó. Meio alto. Então, o pessoal podia usar, em ocasiões menos formais, a barreta dela. Que era uma barreta vermelha da cor do esmalte, bem escuro, com uma faixa prateada nela. E é isso, pessoal. É uma medalha antiga, 1944. Na minha opinião, é a medalha que eu tenho atualmente, que eu mais gosto. Ela é simples de encontrar, porém, como eu disse, por causa do dólar atualmente, ela está muito cara. É uma medalha que costumava ser vendida por 150 dólares, mais ou menos, nessas condições lá fora. E hoje em dia, ela passou dos 200 dólares e o dólar caro. Então, mil reais para uma medalhinha dessas, eu ainda acho que vale a pena, né? Mas, infelizmente, é melhor esperar o dólar baixar um pouco para quem quiser comprar uma. Eu vou deixar um site abaixo aí, na descrição, um site internacional que vende elas. Tá bom, pessoal? No mais é isso. Gostaria de agradecer a todos. Por favor, inscreva-se no canal se curtiu. E vamos que vamos, pessoal. É isso. Falou!